Fala pessoal, beleza? Meu nome é Giovanni, eu sou planetista, atuo profissionalmente na banda da Força Aérea Brasileira, aqui em Minas Gerais, e eu venho a convite aqui do colega Josué, que gentilmente me concedeu esse material que ele vem desenvolvendo, que é uma abraçadeira, né? Já venho experimentando alguns dias, tenho gostado bastante desse material. Ao longo da minha trajetória enquanto planetista, eu já usei, já experimentei vários tipos de abraçadeiras de materiais, né? Em couro, metais, né? E observo que cada material exerce alguma interferência, alguma influência no desfecho sonoro, né? Quando a gente sopra o instrumento, né? O material que eu venho gostado bastante, que eu já venho utilizando há alguns meses, é esse tipo de material, que é um cordão alemão, né? Que a gente enrola na boquilha, né? Prendendo a palheta, né? Pra trocar. Gosto bastante desse material. Essa abraçadeira segue mais ou menos a mesma linha, né? Assim, de raciocínio, né? Só que ela é um tipo de elástico, né? Essa corda dela é feita em elástico, que o elástico exerce uma pressão na palheta e a palheta é presa na boquilha, né? Fica bem presa, né? Então isso facilita também na questão da emissão, né? Gosto bastante. Desse material, né? Ponto positivo que eu acho, em relação ao cordão alemão, é que diferentemente no cordão, se você tem alguma urgência no conceito e quer trocar rápido a palheta, então isso acaba atrapalhando um pouco, né? Já que aqui já vem previamente estabelecido esse material e aí você prende a palheta mais fácil, né? Então você troca a palheta rápida, né? Então eu achei isso um ponto positivo, né? Acho que facilita também na emissão, como eu falei anteriormente, né? E também na transição, na transição do grave, né? Médio e agudo, né? Acho que as escalas saem fácil também, né? Eu tenho essa impressão. Vou tocar um pouco pra vocês verem como é que soou. Beleza, pessoal. Então é isso aí. Eu gosto do material, eu vou continuar tocando, né? Diariamente, experimentando, né? E acho que a tendência é aprimorar, né? Sempre